Beleza galera! Salve, salve! Boa noite! Estamos começando mais um comidade Belém das Trevas que é um projeto de narrativas de RPG utilizando os jogos do mundo das trevas quinta edição que aqui no caso é o Vampira Máscara quinta edição. Nós estamos utilizando esses jogos tendo como cenário a região metropolitana de Belém estamos atualmente no arco 23.2 que são os arcos solos, ou seja, eu narro especificamente para um determinado personagem que aqui é o primogênito Nosferato da Camarilla que é o Antônio Joden interpretado pelo Antônio que é um morador e residente do município de Abaitetuba aqui no estado do Pará. Antônio, dá uma boa noite para a galera e diz aí para a gente quais são as suas expectativas para a terceira sessão de hoje Boa noite galera! Se estiver assistindo aí nessa gravação, a gente na sessão passada está tentando desenrolar um probleminha aí com o ato aí vamos ver se hoje a gente consegue os nossos parceiros para poder concluir essa lição. Espero que dê tudo certo hoje e que a gente que desenrole bastante coisa aí dentro da história, porque eu preciso resolver primeiro essas coisinhas para depois passar para minhas como é que se diz, futuras atividades. É isso aí. Bom galera, antes de eu fazer o resumo dando suporte ao que o Antônio acabou de relatar, vamos a parte burocrática. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Esqueci de deixar o arquivo aberto. tá abrindo, 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 vamos lá computador, não me deixa na mão. abrindo, vamos lá. O desejo da sessão passada do Jode era tentar contatar o príncipe para ver a possibilidade de um carniçal animal. Considerando que tu já conseguiste cumprir isso, para hoje qual vai ser o desejo? Para hoje eu quero fechar a parceria com alguns aliados aí para gente resolver o nosso probleminha lá com um rato, né, de uma vez por toda, se possível, né? com um rato. Perfeito, tá aqui já o desejo. Você teve vitalidade tranquila, só gastou um ponto de força de vontade, então naturalmente recupera ele, deixa eu já recuperar aqui, e fome 1. 1. Dito isto, posso rolar o incitar a fome para o despertar? Pode. Então vamos lá. Falhou, aumentou para fome 2. Ok. Perfeito. Então tá, fechamos aqui essa parte burocrática, deixa eu fazer aqui o resumão. Na primeira sessão, o Jode recebeu a visita do rato, onde o rato, com aquela sua maneira persuasiva, tentou convencê-lo de assumir a missão de recuperar, revitalizar o ninho do clano Asferato em Belém. E aí, o Jode, dentro do medida do possível, diante de uma figura tão assustadora quanto o rato é, disse que sim. Porém, na sessão seguinte, ele procurou o príncipe Plínio, relatou que havia se encontrado com o rato e as intenções dele, e ambos combinaram que o Jode fizesse uma armadilha para o rato. Então, a partir da sessão de hoje, Jode estará estabelecendo essa armadilha, preparando o cenário e montando aliades para fazer esse ato de captura. Então, Jode, nesta noite que se começa, lá está você no seu refúgio de criação dos seus animais. Eu te pergunto, depois de toda aquela manutenção que tu deves fazer de todo início de noite, o que tu pretendes fazer após isso? Eu vou conferir o que eu recadei na noite passada, eu vou recolher, aproveita, eu vou conferir, fazer a contagem do dinheiro que ele teve. Só 20 reais. Tá, ele vai fazer o spawn das vespinhas e as abelhas lá, para deixá-las nas vestes dele, organizar algumas coisas lá, para achar, digamos assim, o menos feio possível, bandagens limpas e tudo, e vou sair. Eu já vou direto para lá, para onde eu posso encontrar o personagem da Dada. O Plínio te recomendou ir para o território dos independentes. O endereço mais comum de referência dos independentes é o da Recata, está me fugindo do nome dela agora. Mas, Tamara, Tamara, lembrei, a Recata Tamara, que ela é uma independente que logo em breve realizará um casamento rubro com a Índio, que é a xerife da cidade. Então, essa é a principal referência que o Joden tem para hoje. Bom, já foi por aí, por aquelas bandas, em off. Já, já. Tu sabes, inclusive, que a Recata geralmente é encontrada na funerária Max e Dominic, que fica em frente ao cemitério Santa Isabel. Eu não tenho contato do personagem da Dahlia, né? Não. Eu vou ter que ir nesse lugar, eu vou ter que ir nesse lugar para conseguir essa informação. Exatamente. Bom, eu estou muito longe de lá. Tá, eu acho que com uma hora de caminhada tu chega no Max Dominic. O que horas são? Ainda está amanhecendo, anunquecendo, né? Não, já é noite, já deve ser mais ou menos umas oito e meia da noite. Como é que se diz? Apareceu o espaço, que é o final de canto eu não me canso. Então tá, então vamos fazer a transferência para o Max Dominic. Deixa eu fazer aqui a transferência da imagem de satélite. São Brás, cemitério de Santa Isabel. Aqui está o Max Dominic. Aqui está na frente do Max Dominic. Vamos colocar aqui a margenzinha do Joden. Joden aqui. Está aqui na charata. Joden. Ok, Joden, tu chega na frente do Max Dominic, que fica de frente para o cemitério. Para quem estiver vendo aí na imagem, eu vou dar aqui um giro rapidinho. Aqui está o cemitério de Santa Isabel. Então é só atravessar a rua que já está na área de influência do cemitério. Para quem não conhece, o Max Dominic é uma funerária ampla, onde ocorrem várias, várias, esqueci o nome que a gente dá, que é os velórios. Os vários velórios estão relativamente muito movimentados. É uma edificação que fica aberta 24 horas, em função do movimento dos velórios. E a parte de escritório fica ao fundo da edificação principal. Isso tu sabes, Joden. E tu chegas na frente. Quero te alertar que o teu personagem está completamente enfaixado. Como você pretende adentrar nessa edificação desta maneira? É pelos fundos que tem que ir. Eu vou ter que dar a volta, né? Tem uma entrada pela garagem, mas tem segurança que fiscaliza a passagem. Mas pode entrar pelo corredor principal do prédio, só que vai passar pela recepção e por vários mortais. Isso é o que eu menos quero nesse momento. Exato. Eu olho e vejo se tem alguma... Eu posso fazer o contorno. Bom, se tu... Daqui vai a minha dica. Se tu usares a passagem de ofuscação, que é o nível 2, tu consegues passar numa hora que o guarda abriu o portão do estacionamento. Tá. Mas primeiro eu faço essa análise. Que análise? Eu queria ver se eu consigo fazer um contorno. Pois é, eu estou te alertando. Ou tu vais ter a intervenção ou do guarda, ou fora, ou por dentro pela recepção. Alguém vai te ver. Tem saída, né? Então... Vamos de homem visível mesmo. Então, vou fazer aqui um... Procuro o cantinho mais isolado possível. Não tem ninguém por perto. E... Então vamos ao incitar a fome, que é um D10, pelo uso da ofuscação. Sucesso! Não ganhou fome, você se ofuscou. E numa oportunidade de abertura de portão para veículos passarem, você passa sem maiores problemas pelo guarda. E vai até os fundos da edificação, que é onde é propriamente a área de estacionamento de veículos. E também tem o acesso de uma outra edificação de porte menor, onde tem a administração do Maxidome. Tu chegas até a porta dessa administração e tu vejas, já pela porta da entrada, que tem uma recepcionista. O que tu pretende fazer a partir desse momento? É alguém do nosso hall? Não, é uma mortal. Vou tentar passar por ela, então. Tu vai abrir a porta, vai revelar a tua presença. Eu não vou abrir a porta, eu vou ficar olhando para ver se alguém passa para tentar passar. Ah, tá, tu vai aguardar. Tá. Vamos ver aqui um tempinho. Tu passas mais ou menos uns 15 minutos, então aparece um funcionário carregando umas pastas processuais. Ele abre a porta e tu aproveitas o momento para adentrar. Tu sabes exatamente por onde ir para encontrar a sala da recata? Não exatamente, mas... Então, vou fazer aqui um teste de investigação, mas raciocínio. investigação zero, raciocínio dois. Vamos ver aqui com os dois dados como é que vai ser. Dois de dez. Égua do sucesso. Ai, te lascar. Uhul! Tá, tu faz, por incrível que pareça, nunca esteve lá, mas vai conseguindo encontrar os caminhos. E ai tu esbarra numa porta que tá escrito presidência. Aí, eu olho, eu já estive por aqui, né? Ou na primeira vez que o personagem apareceu. Isso. Tá, deve ter gente que eu conheço aqui ou que me conhece, né? Hum. O olho, né? Não, tá fechada a porta. Não, tá fechada a porta. Tem alguém no corredor, ou coisa do tipo? Não. E aí? Tu tem alguma campainha, ou coisa do tipo, na porta? Não, cara, esse é o escritório. Tu vai ter que bater na porta. Então, observa, vê se tem ninguém, bate na porta lá. E tu escutas e volta. Pode entrar. Aí, eu, a maçaneta, né? Olha, bem de canto. Vai entrando? Posso mesmo? Vou entrando. Entre! E aí, revela-se a presença de duas mulheres. A primeira, você reconhece a Tâmara, que é a Recata, que em tese você estaria procurando lá. E, coincidentemente, está a outra pessoa que você estava procurando nesta noite, que é a Tremé Dália. Alistra, pode se fazer presente na tela. Boa noite, gente. Boa noite. Ali, muito obrigado por se fazer presente aqui conosco, e mais uma participação especial. Como você comentou, um dia desses pra mim, no privado. Que função maravilhosa de ser a Arpia da cidade, né? Sim! Todo mundo me chamando. Fantástico! Mas é isso, a Arpia é a dona da fofoca, né? Então... Show de bola! Então, vamos ao um. Vamos ao um. Joden, como eu te relatei, Dália e Tâmara estão lá na sala. E a Tâmara levanta os sobrancelhos, revelando surpresa ao ver o Joden lá. Mas, ao mesmo tempo, com uma relativamente calma, mórbida, ela fala. Entre! Aí, eu... Com licença, tiro o meu chapéu, né? Aquele óculos escuro grande que ele usa. Coloca no bolso. E vou me aproximando. Dália? Olá, boa noite. Eu me recordo de ter visto você no último Elysium, mas não fomos apresentados. Então, fala seu nome, por favor. Eu me chamo Joden. Antônio Joden. Eu tenho... Um tempo com o pessoal da Mão de Midas. Digamos que eu estava conhecendo a cidade. E agora, atualmente, eu estou em uma posição homogênea da cidade. E eu estou com alguns probleminhas aí que o príncipe me incumbiu de resolver. E eu vim justamente atrás de você e para muita... da minha sorte, eu acabei te encontrando aqui. Hum, que interessante. Bem, aí eu viro para a Tâmara. Tem algum problema da gente discutir o que o primogênito Nosferatu gostaria aqui? Ah, não, querida. Nenhuma. Ela pega a pasta, fecha, se levanta e diz... A sala é de vocês, fique à vontade. E ela sai. Então, assim que ela sai, eu viro para o Joden e falo. Então, aqui deve o prazer. Bom, eu não vou ser muito demorado. Eu vou tentar passar o mais rápido possível essa informação. Há dois dias, mais ou menos, o rato esteve na minha residência. E devido aos últimos acontecimentos, ele não é uma figura conquista pela cidade. E eu creio que ele poderia me causar problemas e outros problemas para outros do meu cunho e de vocês. Então, eu relatei isso porque ele me designou para vir até aqui e porte, porque precisamos desenvolver uma maneira de conseguir pegar esse larápio dentro da cidade de uma vez para o porto. E como é que eu posso ser útil para tal feito? Bom, digamos que tenha a minha confiança para exercer uma atividadezinha. O plano do rato em si era reunir os do nosso clã para construir um ninho de novo, reatar isso. E ele eu acho que tentou usar a minha posição para isso, para tentar arquitetar os planos dele por fora. Só que eu não via isso com bons olhos. Esse que era o nosso maior problema. E ainda estou sem uma ideia para poder capturar esse rato. Mas eu sei que você tem habilidades que são bem úteis para... ... ... ... ... ... E colocar ele na gaiola que ele merece. Bem, para ser sincera com você, eu tenho vontade de botar as mãos nele. Inclusive, o... ... 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 Victoris, me procurou recentemente pra resolver algumas pendências e uma de seus desejos era de ir atrás do rato e tentar dissuadi-lo de ficar no território anarco. Assim, não tê-lo como inimigo, seja de alguma forma com dominação ou com laço de sangue ou com algum tipo de acordo mesmo, mas bem, nós sabemos que recentemente o próprio Hathor atacou o Elísio, demonstrando um grande furo nas defesas do mesmo. E do jeito que ele sempre é ardiloso, eu imagino que um, vai ser difícil de encontrá-lo, dois, vai ser difícil de pegá-lo e três, talvez seja mais fácil entrar em alguma negociação que seja do interesse dele. Aí que está. Minha cara é o seguinte, ele pediu pra mim estar em contato com outros dois do nosso clã, pra organizar, reorganizar o nosso ninho, o ninho dos clã dos nosferatos, que praticamente se desferdendo da cidade. E eu não sei exatamente como ele pretendia fazer isso. Eu preciso ainda conversar com essas duas pessoas, saber se eles realmente estão só do lado do rato ou se eles estão do lado do clã dos nosferatos que serve a nossa cidade, a nossa camarila. E, pra isso, a gente precisa conversar primeiro com eles, pra que tenhamos eles do nosso lado e marquemos, talvez, uma reunião com o rato, onde só estariam os nosferatos. Exatamente. Você pretende fazer uma armadilha para o rato, então? Exatamente. Eu preciso que os nosferatos estejam do nosso lado. Pelo menos saber quais estão do nosso lado, ok? Existem alguns que não, que eu não confio porque não conheço. E se ele contactou é porque ele deve ter algum laço, alguma coisa bem próxima deles. E aí que você pode entrar. Tentar identificar, tentar identificar, não sei como você, quais seriam os seus meios. Eles estão... Cuidadores do rato. Para tentar tomar a minha posição, ou sei lá o que fazer lá, mas lá pra frente. Mas, no todo, utilizar dos nomes dessas pessoas, e do meu, pra gente tentar cercar esse rato de uma vez por todas. Eu acho que se a gente resolver esse caso aí, a gente vai ter uma boa... certificação. Ele não é só nosso... meu inimigo. Se ele for até você lhe fazer esse convite, imagino que ele deva ir até os últimos férios da cidade, fazer o mesmo. Ele chegou a lhe dar algum nome ou direcionamento até essas outras pessoas. Ele me deu dois nomes aqui. Raga, dá esse suporte aí, só me relembra os nomes. A Daisy, que, em off, é a parceira de Coteri, da Dahlia. E o personagem do menino, que eu tô esquecendo o nome agora, que faz parte dos Guardiões lá do Elísio. É o Leonardo? O Cid. O Cid. Isso. Você sabe alguma coisa sobre eles? Esses Cid, eu... Esses Cid eu não conheço, mas... Ele chegou a lhe falar alguma informação sobre eles? Não necessariamente. Ele só disse que eu deveria entrar em contatos e falar sobre a organização do nosso Nino. Sobre a Daisy, eu a conheço. Ela costuma também transitar por aqui, por esse território da Tâmara. Eu posso tentar passar alguma mensagem ou posso lhe dar o endereço direto dela. Ela tem um estabelecimento, ironicamente, parecido com o que o rato tinha há alguns anos atrás. Mas, nos bairros mais próximos daqui. Você tem alguma informação sobre o álibi dela? Ou... Hábitos? O que ela faz e tudo? Ah, basicamente, ela é dona de um... Boteco e prostíbulo. Bom, se o rato entrou em contato comigo para conversar com eles, então, talvez, ele não tenha ido diretamente até eles. Eu não creio que ele tenha conversado ontem. Mas, sim, que ele esteja tentando jogar como se eu fosse um peão, mas eu preciso conversar com essas pessoas. Não tem outra saída. Bem, eu... Haga, eu passo o endereço da... da casa lá da... noturna da Daisy. Você pode encontrar ela aqui. E... Sobre o CIDES, eu vou ficar lhe devendo essa. Mas, se você conseguir fazer essa armadilha, eu creio que o Victorious estará muito interessado em participar, ou talvez, financiar algo para a ajuda disso. E, bem, se, por acaso, você trombar com algum item, ou algum motivo, assim, estivesse na posse do rato, eu poderia analisar o passado desse item. E, assim, a gente poderia achar alguma pista de onde ele poderia se esconder. Isso é muito interessante. Isso é bem... Talvez seja bem, bem, bem útil, realmente. Já que você não pode... Entrar em contato agora com o CIDES, Eu poderia me pedir para passar um telefonema e falar a respeito do que está se passando para o Victorious, já que você citou que ele pode estar dando suporte aí, isso vai facilitar bastante a nossa vida. Afinal, o dinheiro é com ele. Exatamente. Exatamente. Não conheço pessoa mais preparada acerca disso do que ele aqui em Belém. E se, por algum acaso, você precisar de alguém para ler a mente desse larápio do rato, pode me chamar. Isso com certeza. A gente tem até uma salinha exclusiva para ele na nossa antiga sede. De mais, o que mais eu pretendo fazer é conversar com essas duas pessoas e se eu puder reunir com eles dois, com você e talvez com o Victorious. Se aí é possível, a gente pode bolar alguém significativo para resolver esse impasse. Sim, eu estou à disposição. Bom, então, de mais é isso. Teria como facilitar a minha saída? Não é fácil ficar forçando algumas habilidades aqui dentro? Ah, sim. Sem problemas. Mas, além disso, se por acaso você conseguir capturar algum servo do rato, eu também poderia tentar ler a mente dele. Ou também, se você conseguir, se o rato vier a encontrar de novo e você conseguir, sei lá, pegar um casaco dele ou algo do tipo, eu teria como ver alguma pista através da ressonância espiritual do item. Mas, vamos lá. E aí eu vou abrindo um caminho para ele no escritório, preparando, deixando tudo aberto para ele se ofuscar e sair de pôr. Então, a Dália vai facilitar a saída dele? Sim, sim. Então, a Dália vai facilitar a saída dele? Que é o que os outros, que é o que com certeza chama menos atenção. Dito isto, em off, eu quero só confirmar. A Dália vai meio que articular com o CIDs, é isso Joden? ela vai tentar entrar em contato com ele aí, que é pra gente juntar esse, digamos assim esse quadrado aí ela, eu Raga, repete de novo eu vou dar uma cortada aqui pra mim os dois nós esperamos, eu e ela eu perguntei para o Anthony se é a Dalia que ficar responsável de chamar o Cid e ele tá dizendo que sim pode ser, assim, como eu sou a Pia, né, eu imagino que a Dalia em si não conhece o Cid, mas como ele é da Camarilla em off de se eu sei então acho que essa informação deve chegar a mim fácil e aí eu tenho como direcionar um pro outro aí o que acontece, eu vou te pedir mais uma coisa, a gente poderia reunir contigo buscar o outro camarada a outra pessoa pra gente conversar entre nós ah não, tranquilo, isso aqui é o articulo é que eu já tô aqui checando quem é quem em termos de narrativa por exemplo, a Deise vai ser o Joden ou também vai ser a Dalia eu deixei nas mãos do Joden já enderecei o qualquer outro pra lá tá ok já mandei o endereço e o Victorious vai ser a Dalia também? vai ser a Dalia ah, pode ser só uma ligação, olha a gente consegue achar o rato e tem como pegar junto com os nossos errados então pronto já que depois eu vou com calma articular nos bastidores ou seja, o WhatsApp a conversa em um com esses personagens pra que a gente possa na última sessão ter esta reuniãozinha célebre no Elísio então é isso Ali, muito obrigado pela sua participação você quer deixar um último recado fazer um convite pra galera lhe acompanhar em outro canal? Ah, sim eu tenho o canal na Twitch que inclusive eu tô indo jogar agora é o Queers and Dragons a gente tem mesas lá de segunda a sexta basicamente a maioria de D&D a gente tá com mais de Blade and the Dark também eu tô apaixonado pelo sistema e qualquer coisa vocês podem seguir a gente a gente tem Instagram e Twitter e é isso não vou tomar muito tempo aqui muito obrigado e até a próxima tchau gente muito obrigado tchau, agradeço bom agora o Joden saiu do Maxi Domini e ele precisa decidir para onde ele vai agora tem o endereço da Dania, né da Daisy da Daisy tem agora tem endereço passou então vai falar fica onde exatamente fica em São Brásco eu vou ter que ir para lá eu tenho que ir para lá então vamos mandar a imagem de satélite para lá deixa eu abrir aqui fica no bairro de São Brásco relativamente perto de onde vocês estavam é o endereço que indica um bar deixa eu ver aqui exatamente cadê esse bar cadê tá aqui o bar propriamente dito na cara ok tu chega esse endereço é de acesso direto para tipo assim do outro lado da rua é o terminal rodoviário do município de Belém do transporte intermunicipal que vai para os vários municípios do estado do Pará e esses bares que tem ali nas áreas eles nascem e vivem em função da atividade que ocorre do terminal tem gente que quer tomar uma antes de viajar ou os trabalhadores do terminal seja motorista seja carregador de carga todo mundo quer um cantinho para tomar uma geladinha e o bar da Deise é um deles e aí quando tu chega na frente do bar tem um relativo movimento com homens e mulheres bebendo e em pleno atividade comercial o que é que tu fazes? já tem gente bêbada por lá ainda não deu para perceber porque tu ainda está um pouco distante tu tens que decidir como tu vais se aproximar desses mortais considerando tua aparência eu estou em fachado tá em fachado não quer dizer que tu está uma figura normal de se ver como eu estou sobretudo em chapéu eu faço um teste de furtividade tento esconder bastante o meu rosto e cobrir e ir para lá cara de pau tu queres chegar sem ser visto de tal forma que tu consigas observar quem está por lá é eu só não quero que eles olhem a minha cara por enquanto ainda não tá furtividade 3 diz 3 a 4 7 dados então vamos rolar esses 7 dificuldade cara dificuldade 2 então é sucesso automático para mim nem vou rolar tu consegues chegar numa proximidade numa distância razoável sem ser notado por qualquer um que esteja ali no mar e te permite ver as pessoas como eu disse vários homens e mulheres bebendo alguns que já estão relativamente animados tipo tá tocando uma música dos anos 80 do ABBA e aí a galera tá assim meio que é assim que a galera tá na mesa do bar tão curtindo um dance lá do ABBA certo estão dançando estão não necessariamente em pé dançando mas eles estão sentados mas estão bastante animados pela canção e naturalmente a cerveja está aumentando essa animação entendi eu vou dar tipo um tempinho ver eles deixar eles ficarem meio distraídos quando eles estiverem meio distraídos mesmo assim alegres demais aí eu vou passar tu vai passar por eles? aí eu vou tentar passar por eles aí sim eu vou demandar um teste não problem é aquela passagem rápida sabe nesse aí eu vou dar uma dificuldade 5 sem ser visto dificuldade 5 vamos lá um dois três sucessos três sucessos não foi suficiente quer rerolar algum com força de vontade pode ser tá lembrando que um o dez caiu no dado de fome por mais que tenha sucesso ele vai ser é ah não não esquece desculpa rerola força de vontade sim sim então bora tô marcando aqui força de vontade vou rerolar três dados barra R 3D10 eita saiu dois sucessos então só que dois dez então um dois três quatro cinco seis é suficiente o problema que você está tendo aqui nesse momento um crítico bagunçado significa que tu vai ter alguma penalidade te lembra quais são as questões envolvidas do crítico bagunçado me recuperou aí tá uma delas é ganhar uma mancha o segundo perdeu uma vantagem o terceiro é deixa eu olhar aqui que eu não tô lembrando de cabeça vou já checar aqui pra ti crítico bagunçado cadê tá 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 aqui é a ganha de mancha quebra da máscara perder um ponto de vantagem sofrer uma compulsão ou teste falhar o que é que tu preferes a mancha é o que é a mancha na trilha de humanidade ao final da sessão a gente vai fazer um teste pra ver se tu perde humanidade em função da mancha ganha tá então fica com a mancha nessa mancha nessa minha estou anotando aqui ao final da sessão a gente faz esse teste lembrando que teu personagem tem humanidade deixa eu só checar aqui só pra ver se é isso mesmo que eu tô vendo humanidade 8 então tendo mancha marcada aqui tu só vai ter um dado pra rolar no final da sessão ok ok então você descreva pra mim de forma meio que bestial como você conseguiu passar pelas pessoas sem chamar atenção eu me desloco pelas paredes nos cantos mais escuros entendeu pra aquele olhar bem sinistro se alguém tivesse me notado né eu encararia a pessoa e ia dar um susto nela eu ia só puxar o pano do rosto e dar um susto nela caso eu falhasse e eu vou passando fazer aquele rosto sombrio andando pelos cantos das paredes da terra me aproximar de onde eu possa chamar a Daisy bom tu chegas até lá dentro sem ser visto não quer dizer que está invisível mas as pessoas não estão anotando a tua presença no entanto tu não encontras ninguém que pudesse lembrar a Daisy tem funcionárias trabalhando ali mas ninguém que lembre dela o que que tu fazes? tem alguma assim meio isolada tem que não esteja perto de ninguém tem eu converso assim meio que de costa pra ela vai chegar de surpresa porque ela não está te vendo não ela não está me vendo que é o problema de qualquer forma eu vou abusar disso eu vou chegar de costa não virando de frente pra ela e vou só de costas mesmo pra ela com o olho de canto onde eu posso encontrar senhorita Daisy Jesus Cristo vamos usar teu carisma vamos ver aqui intimidação discernimento etiqueta nossa está quase tudo zero o máximo que tu tem aqui é lábia tu tem empatia com animais quatro mas não é o caso é se ela fosse um cão seria mais fácil tá eu vou usar lábia vai ser lábia mais carisma tu só vai ter dois dados porém lembrando que tu está com fome e dois qualquer dez caso seja sucesso e caia dez ou uma falha e caia um tu está lascado continua prossegue então tá então bora lá é que rufa os tambores barra R dois T10 um sucesso é o seguinte eu vou te dar um sucesso a um custo quando tocas e falas pra ela Jesus que susto homem que negócio é esse aí tu vê que ela deixou cair copo deixou cair garrafa fez uns tardalhaço todo mundo olhando em volta aí algumas meninas correram lá pra ajudá-la a limpar os escacos de vidro que caíram no chão ainda assim ela não saiu de lá tá do teu lado aí eu repito de novo onde eu posso encontrar a senhorita dele ela não está ela não está aí ela enquanto ela está te respondendo ela está meio que limpando a bagunça que aconteceu onde eu posso encontrar ela bom ela disse que ia passar um tempo fazendo as providências do do bar mas não tinha hora pra voltar mas se o senhor pode deixar um recado que eu repasse pra ela eu não sei se o senhor não sei se o senhor não sei se o senhor não sei se eu não posso ele passar o telefone porque eu não tenho autorização da chefe mas o recado eu darei com certeza fale que a dália precisa conversar com ela urgentemente e é sobre o joden ela saberá quem é a senhora dália e quem é o senhor joden ela vai saber com certeza então tá eu saio de lá as pressas cara só isso tá bom voado esporte e saio de lá não vou fazer teste mas a cena é que ela meio que terminando de falar mas o joden nem dando atenção para o resto de falar dela e o joden sai corrido de lá deixando a garota atordoada pela surpresa que ela recebeu dali ele segue para onde? dali dali eu vou me embora para casa então vai encerrar a noite perfeito acredito que a gente pode dar por encerrada a sessão em função desses feitos que o joden teve eu vou nos bastidores articular a presença do Cris que representa a Deise do Vinicius que representa o Cid a Dalia que representa a Mito a Lista que representa a Dalia e o Victorious que representa Mito o Kleber que representa o Victorious serão quatro personagens caso algum não tenha possibilidade de aparecer não vejo problema tá bom mas já fica pré-agendado para conversar com eles para que na próxima sessão ocorra essa reunião que o joden tanto solicitou e pediu ajuda a Dalia e essa reunião ocorrerá no Elísio é isso aí? é exatamente vai ser na segunda certo? exatamente bom segunda porque a gente está gravando nas segundas-feiras mas o episódio deverá ir para uma terça-feira ou sexta-feira da semana que vem então é isso antes que a gente possa dar por encerrado vamos ao teste de humanidade considerando que o joden ganhou mancha 1 posso rolar o teste de humanidade? pode, tem saída se lembrou bora lá vamos lá falhou sinto muito o joden acabou de perder a humanidade nossa perdeu a humanidade o joden deixa eu marcar aqui com uma laranja vamos tratar assim da seguinte maneira todas essas situações que estão levando o joden a lidar com o mundo mortal dificultado pela sua aparência ou a forma que ele disfarça ela tem feito ele exagerar do que a besta em seu sangue lhe permite costumam ser sucessos que quebram o comportamento mortal e isso faz com que o joden cada vez mais sinta mais prazer em estar com os animais do que com as pessoas pois os animais não julgam ele então Anthony gostaria que você desse ênfase nas futuras interpretações no quanto joden não faz questão de interagir com os mortais porque agora ele tem humanidade 7 beleza então é isso estamos encerrando essa terceira sessão do arco solo cujo título do arco é precisamos recompor o ninho protagonizado pelo primogênito Nosferatu Anthony joden representado pelo Anthony e Anthony uma última fala do que tu vistes hoje e o que tem de expectativa para a próxima sessão hoje não foi nada fora do que é proposto o personagem se atrapalha um pouco com isso brinca às vezes com as situações mas no geral eu espero que corra tudo bem porque até o momento até o momento a gente está caminhando para uma síntese interessante para resolver esse probleminha com o rato que de vez a gente consiga o pesticida final para ele por pessoa como pessoa eu sinto pena mas se é para o bem de todos quem se vai então é isso galera está aí o recado do Anthony deixamos aqui o convite para aqui na semana que vem vocês vejam a sessão final do arco solo com o primogênito não esperado sendo assim Anthony junto comigo diga tchau Lilica tchau Lilica tchau Lilica tchau 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 tchau